Olá, meus amores! Natal já passou, eu sei, mas eu amo filme natalino. Não sei vocês, mas eu sou apaixonada. E hoje eu vou falar de cinco filmes que eu adorei, de Natal, né? Tem esse tema natalino e eu amei e recomendo pra vocês. Então vamos começar por um que é Resgate do Coração. Como o nome já diz, né? É uma comédia romântica. E a história, né? Kate, personagem principal, o casamento dela termina, assim, de repente. E aí ela resolve viajar pra África. E lá ela encontra, assim, um novo objetivo, uma nova missão de vida. E lá ela acaba se apaixonando. Então é uma comédia, assim, bem leve, gostosa de assistir. Fala um pouco sobre os animais, o cuidado com os animais. O que? A stop? Onde? Seja na planeja. Fica em volta. Poachers. Killed a mamãe for tusks. Nós não temos algo para ajudar aquela bebê. Ela vai ter dois dias. Eu quero ajudar. Não vi que isso. Oi, mamãe. Como é o safari? Bem, eu fiz um pouco detour. Vai ficar tudo bem? Vai ficar um pouco por um tempo, mas vamos fazer o nosso melhor. Eu estou em este lugar, envolvido de animais. Ei, New York. É um filme muito bacana, muito legal, que eu recomendo para vocês assistirem. O segundo filme que eu indico para vocês é o Príncipe do Natal. Uma jornalista, ela é encarregada, né, para poder cumprir uma história, né, de um príncipe. E aí ela se infiltra dentro do castelo e ela se passa, né, pela tutora ali, né, da menina, né, irmã do príncipe. E aí várias coisas acontecem. É um filme bastante engraçado, leve, gostoso de assistir, romântico também. É de comédia romântica, né. É muito legal, eu adorei. Porém, eu não gostei da continuação, porque tem esse príncipe do Natal, tem o casamento real e tem o bebê real, alguma coisa assim. Eu comecei a assistir o casamento, não gostei do casamento real, não gostei nem ter medo de assistir. E eu não assisti também o do bebê, né. Eu gostei mesmo do primeiro. Do primeiro eu adorei, achei super leve, engraçado, bem romântico, assim, gostoso de assistir, né, no final, assim, né. Tem... Ah, gente, porque ele sabe terminar junto, né, todo mundo sabe. O príncipe termina junto com a menina. Né, você já começa a assistir o filme, você já... No trailer você já vê o que que, né, o que que vai acontecer. Então, assim, é meio previsível, né, mas é um filme gostoso, romântico, natalino, né. Delícia de assistir. O terceiro filme que eu indico pra vocês, super famoso, que eu acho que vocês já ouviram falar com certeza, A Princesa e a Pedeia. Gente, a Stacey, né, é a... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Tá maravilhosa lá, Vanessa Hudges. Vanessa Hudges. Ela se passa, né, ela tem dois personagens, né, nesse filme. A primeira é a Stacey, né, que é uma... É uma doceira, né, e aí ela entra num concurso, né, de cozinha, E aí ela conhece a duquesa de Montenegro, Montenegro, não sei como é que fala, Que é idêntica a ela. E aí as duas ali, né, se pegam numa situação, elas se conhecem, Se passam, né, se pegam numa situação que elas resolvem trocar de lugar. Então a Stacey vira a duquesa e a duquesa se passa pela Stacey. I'm supposed to marry Prince Edward on New Year's Day. But I hate being in the spotlight. I want to get to know what it's like to be a normal girl. I want to switch places with you. Switch places? I've become you, and you become me. Get out. It will only be for two days. No one would even notice. Stacey Venovo, how's it hanging? How's it hanging? A bit much, is it? É bastante divertido, engraçado. As duas, né, se colocam ali em posições completamente diferentes, né, Visões, né, de mundo totalmente diferentes. Então é muito legal o filme. Eu não gostei da continuação, né, tem... Esse ano lançou a continuação, Netflix lançou a continuação, Que é a princesa também, a nova aventura, sei lá, um negócio assim. Eu não gostei, tá? Achei chato, achei... Não gostei, não. Eu gostei do primeiro. O primeiro eu super indico. Nossa, gente, é super natalino, gostoso, sabe? Romântico também, é de comédia romântica, Mas é bem engraçado. E agora, gente, eu deixei os dois últimos. Os dois últimos são os meus preferidos, tá? Vamos lá. O quarto. Amor com data marcada. Gente, eu amo filmes com essa atriz, é Emma Roberts. Emma Roberts, eu acho que é assim que se pronuncia. Eu amo filmes com ela, eu adoro ela como atriz, adoro, acho ela incrível. E esse, gente, esse filme é, tipo, muito sensacional. Ele não é específico de Natal, como os outros, mas ele fala de vários feriados, né, inclusive o Natal. Eles estão cansados, né, de passar os feriados sozinhos, né, Natal, de os namorados. E aí eles se conhecem e aí eles resolvem, eles fazem ali um, né, meio que um acordo, né, pra passar, né, os feriados juntos, né, ano novo. E aí eles vão se conhecendo, né, e é muito engraçado, assim, né, um tem a companhia do outro, né, eles acabam virando ali companheiros, parceiros, amigos. E como os dois eles viram amigos, né, parceiros, que eles começam a falar também, né, sobre as suas frustrações amorosas, suas decepções, né, e aí eles começam, né, a discutir, né, em torno disso, né, sobre as histórias, né, passadas, amorosas, que não foram tão boas, assim. Então, assim, é um filme muito legal de assistir, eu amei esse filme, gente. Eu recomendo, assim, muito, 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 muito. E por último, o quinto filme, e que eu amo, gente, eu fiquei apaixonada nesse filme, que é Um Passado de Presente. É uma zona muito louca, de Natal também, com a Vanessa Hudges também. É um príncipe lá da era medieval, acontece algo que ele vem parar no mundo de hoje, no mundo atual, ele vem pro mundo atual, tipo encantada, sabe, assim, então, só que é o príncipe. E aí, ele vem para aqui, e aí ele conhece, né, a Vanessa Hudges, que eu esqueci o nome do personagem dela, e aí, né, eles começam a se conhecer, e ele começa a ver o mundo moderno, né, várias coisas que no mundo dele não existem ainda, né, tipo o celular, som, a tecnologia, né, tipo a Siri, né, mas em casa, assim, é, tipo, né, então, assim, televisão, então, assim, é muito divertido. o que você precisa do é update your wardrobe by at least a few centuries. Greetings. Greetings. I'll let you get dressed. Como também se passa, né, nesse período natalino, então, né, tudo de Natal, as luzes, neve, é uma coisa bem romântica. Então, essa é a minha listinha ali, dos cinco mais, né, de filmes natalinos. Agora, eu quero saber de vocês, se vocês já assistiram algum desses filmes, o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês também acham eles, né, gostosos, leves, né, ou não gostaram, pode deixar aqui abaixo nos comentários, tá bom? Então, é isso, um super beijo, se inscreva no canal, curta, compartilha esse vídeo, e é isso. Beijos e até mais.